A Sueva venceu o Taubaté por 6x2 pela quinta rodada da LNF. E pro Valdim meter o hat-trick e assumir a artilharia da liga, ele contou com uma ajuda bem importante. A Sueva roubou a bola e o Everton puxou contra-ataque como mando manual. Com velocidade e de cabeça erguida, ele enxergou o Valdim entrando pela direita. E numa sincronia absurda, ajeitou o corpo e rasgou a marcação do Taubaté com o passe exatamente onde o Valdim queria. Olha que coisa linda! O Valdim só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol e saiu para comemorar com o Everton. E ficou com a conexão crona da semana 5 da LNF.